Bom dia a todos, aqui é o Luiz Henrique Castilho do canal Luiz Henrique Mosaicos. Eu estou aqui no caio de Januária, vou mostrar para vocês aqui como é que está as obras do Parque Fluvial de Januária. Vocês viram que tiraram aquela escada, a escada que estava aqui na frente da Xalana. Continua aqui para mostrar o desenvolvimento dessa obra, que está causando muita expectativa aqui para Januária. Como vocês podem ver, estão trabalhando aqui para fazer a ponte, essa grande ponte. Estão demarcando ali. Para vocês verem. Ela é até lá na frente da ilha. Eu não vou dar o zoom porque eu estou tendo um problema sério aqui na câmera. Está desfocando toda hora e vou ter que consertar. Por isso que eu dei uma sumida aí do canal. E o pessoal, um problema sério aqui na minha câmera de celular. Está desfocando toda hora e eu tenho que evitar ficar dando zoom, infelizmente. Essa é a questão. Essa aqui é a segunda praça. Vocês estão vendo aqui, né? E aí a construção, o andamento aqui está bacana. Fizendo as criadeiras ali, né? Os ficos. E ali, segundo informações, vai ser a nova chalana do Chicão, né? Está sendo construída ali na frente. Aqui eu vou dar uma volta que isso vai mostrar para vocês o entorno da praça. E a construção ali da nova chalana, né? Da nova chalana. Vou pegar uma outra visão aqui da praça. Rapidinho, né? Vou mostrar para vocês os degraus aqui, ó. Estão feitos. Para vocês terem uma noção. Do que é esse projeto grandioso aí, né? Para o Januário. Nós estamos aí na expectativa, né? A expectativa é muito boa. E segue o projeto. Para todos vocês acompanharem. A segunda praça. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não vou estender muito. E vão lá. Se inscrevam no canal Luiz Henrique Mosaicos. Dê joinha. Compartilhem com seus amigos. Até aí para vocês deslumbrarem, né? Do projeto do Parque Fluvial de Januário. Um abraço a todos. Boa semana. Boa semana. Muita paz, felicidade, saúde. Até mais.